Vimos a morte de Esbozete ontem, um rei fraco, mas não deveria morrer desta forma. Houve um complô dos capitães que restaram, o comandante Abner morreu, agora os capitães acham que devem fazer alguma coisa, viram os movimentos de Abner para tentar voltar o povo a favor, o povo, os exércitos, a favor de Davi. Então, nesta observação, eles disseram, olha, agora Abner morreu, o rei perdido, fraco, fracassado, vamos acabar com ele, vamos levar a cabeça dele para Davi e, olha, vamos ser promovidos no exército de Davi. Isso não aconteceu, o tiro saiu pela culatra, eles foram prejudicados, Davi, então, pede para que os seus soldados tirem a vida dos dois, porque eles tocaram no ungido do Senhor, vamos dizer assim, era rei. O objetivo de Davi, eu repito, a gente está falando muito isso aqui até o capítulo 7, a gente vai ver isso. Mas era unir o povo, não quero separação e as suas ações foram sempre cautelosas. Você conhece pessoas que respondem rápido, qualquer coisa responde, pronto, já resolvi o assunto e perdem. Muitas vezes as pessoas perdem, eu sou rápido em responder, não levo desaforos para casa. Meu pai dizia, se você apanhar na rua e ver chorando aqui, você apanha de novo, ele sempre dizia isso. Então, aqui a gente encontra uma situação bastante interessante, querendo levar vantagem, querendo se apropriar de alguma coisa que eles nem mereciam, criaram a boa vontade, vamos resolver o assunto. Davi estava preocupado em unir o povo, esse era o grande objetivo. E ele não estava preocupado com fofoca, ele não queria ficar sabendo o que falavam pelos corredores, ele queria seguir a vontade de Deus. E foi abençoado isso, foi abençoado, extremamente abençoado. Aqui na história então, na sequência, a gente vê que a cabeça de Esbozete foi sepultada junto com o corpo de Abner e tal. Agora, Davi finalmente é o ungido rei, o rei de Israel, o rei de todo o povo de Deus, das tribos todas. E agora ele tinha oportunidade de ver o povo unido, mas ele teve que trabalhar muito para isso, viu? E mesmo depois, teve que trabalhar para manter o povo unido, porque era fácil, já tinha comido da fruta e gostava. Estar separado, ter mais poder, buscar assim, não funcionou isso com o Davi, Davi não teve interesses pessoais, particulares, mas ele aguardou cerca de 15 anos, brincadeira, ele foi perseguido 10 anos, mas ele aguardou pacientemente para chegar o seu momento. Com a morte de Esbozete, ele deixou bem claro que ele não aprovou a morte de Esbozete, os dois capitães foram mortos e não aparecem nunca mais aqui no Zer Bíblico, a história em crônicas é repetida e aparece de novo algumas dessas histórias. E a gente vê aqui que os anciãos, todas as tribos de Israel, capítulo 5, verso 1, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron, onde ele morava. Saíram lá do leste do Jordão, desceram, não é? Em Gileade, passaram por Mananim e foram na direção de Hebron. Então, disse assim, somos do mesmo povo que tu és. Eles perceberam essa intenção de Davi de manter a unidade, eles perceberam, somos do mesmo povo. Você é do mesmo sangue. Antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Então, agora eles vêm trazendo, vêm recordando, vêm levantando essas coisas que eles sabiam que havia acontecido. Mas eles tinham optado por apoiar o filho de Saul. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi, rei de Israel. Ele já tinha sido ungido, a terceira vez. Primeiro, quando Samuel vai lá na casa do seu pai, Jessé. Ele é ungido, rei. Depois, quando ele assume o reinado em Judá, lá em Hebron. E agora, sobre todo Israel, ele era reconhecido. Ele tinha a idade de 30 anos, quando começou a reinar, lá atrás, bem antes desse momento, ele reinou 40 anos. 40 anos Saul, 40 anos Davi, depois nós vamos ver 40 anos Salomão, o filho de Davi. Bom, em Hebron reinou sobre Judá, sete anos e meio, nós já sabemos. E em Jerusalém, o restante, os 33 anos seguintes. Porque aí, ele vai para Jerusalém. Nem Hebron e nem Gileade. Uma nova capital. É uma coisa bem justa, né? Bom, eu vou ficar em Hebron, vai dar a ideia que, vamos ficar aqui na minha terra, Judá, etc e tal. Está tudo bem. Eu não vou mudar. Qual era o objetivo de Davi? Vamos ver de novo. Era manter o povo unido. O que ele faz? Ele não fica nem em Hebron e nem vai para Gileade. Se ele fosse para Gileade, ele vai dizer, está vendo? É aqui. A sede do nosso país é aqui. Em Manassés, do lado de lá, não é lá com os judeus, né? Com o Judá. Ele pede orientação de Deus e vai para Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Quando eles iam tomar Jerusalém, ali moravam os jebuzeus, eles disseram o seguinte. Eles disseram para Davi, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Até os nossos cegos e coxos são melhores que vocês. Então, eles vão impedir vocês de entrarem. Que orgulho, né? Que orgulho grande. E por causa disso, Davi entrou mesmo. Cidade de Sião, cidade de Davi, ou Jerusalém, onde moravam os jebuzeus, ficavam em cima de um monte, 700 metros acima do nível do mar. Se partissem de Jericó, seriam mil metros de Jericó. Jericó ficava uns 300 metros abaixo, mais 700 metros mais ou menos. Acima ficava Jerusalém, era uma jornada boa. E era uma cidade extremamente fortificada. Ninguém vai chegar aqui. Mas Davi tinha um pacto com Deus. Davi era dirigido por Deus. E Davi vai até lá. Então, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. E esta é a cidade de Davi, como é chamada. Davi, naquele dia, mandou dizer, Todo que está disposto a ferir os jebuzeus, suba pelo canal subterrâneo. Fira quem? Os cegos e coxos. Os cegos e coxos. Por quê? Eles iriam impedir. Então, vamos ferir esses primeiros. Para tirar todo o povo dali. Então, ele habitou na cidade, na fortaleza, que chamou a cidade de Davi. E o verso 10 é o mais importante aqui. O verso 10 diz assim. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Quem dirigia o povo, o exército de Davi, era Deus. Esse é o melhor consórcio da vida. Quando você tem Deus como seu parceiro. Aqui, olhe bem essa questão. Como é que Deus é chamado aqui? Deus dos exércitos. Porque era isso que acontecia. O Senhor dos exércitos dirigia o povo e vencia. Olha que coisa extraordinária. E vencia. Davi vencia pelo poder de Deus. Então, nunca vá para nenhuma guerra espiritual sozinho. Jamais. Vá para qualquer guerra sem o Senhor dos exércitos. Ele quer dar a vitória para você. Pode não ser a vitória que você imagina receber aqui. Pode não ser do jeito que você imaginou. Na hora que você queria. Mas o Senhor dos exércitos vai lhe dar a vitória. Mesmo que ela apareça no dia da volta de Jesus. A vitória é garantida. Não haverá derrotados no reino de Deus. No reino de Deus, não. Nesta terra aqui, durante um milênio, sim. Todos os mortos ímpios. Todos os ímpios estarão mortos. Só Satanás e seus anjos estarão vivos. Serão depois destruídos. Com a descida da nova Jerusalém. Todos. O reino de Deus não há fracassados. Não há pessoas que perdem. Aí, então, os reis ao redor começam a olhar para Davi e dizer assim, não, nós temos que respeitar. E ele começa a fazer algumas alianças políticas. Irão, rei de tiro, lá em cima. A oeste de Israel, vamos dizer assim. Enviou uma mensagem para Davi. Madeira de cedo, carpinteiros, pedreiros. Que edificaram a casa para Davi. Em Jerusalém não tinha isso. Ele acabava de assumir Jerusalém. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara a ele no trono de Israel. E que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Olha que coisa impressionante, né? Davi colocava Deus em primeiro lugar. O povo começou a colocar Deus em primeiro lugar. As outras pessoas começaram a ver as bênçãos de Davi ali, ocupando, colocando Deus em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. Extraordinário. Quando colocamos a Deus em primeiro lugar em nossa vida, as pessoas vão começar a ver Jesus em nós. E este é o final, é o objetivo da relação com Deus, da religião, do evangelho encarnado também no meu coração. Então, aqui ele fala desse reconhecimento. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, porque ele tomou mais concubinas. Verso 13 diz assim, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois que eles tinham saído de Hebron. E nasceram-lhe mais filhos e filhas. E aqui são citados alguns. Samua, Sobabe, Natan. Interessante dizer que Natan guarda bem isso. Um dos filhos de Davi se chamou Natan. Era um filho de Betseba, o Batsabé, como você preferir pronunciar aí. E ele chamou de Natan. Vai ter uma historinha aí de Natan, no caminho. Mas ele apreciava muito esse profeta, que lhe chamou a atenção muito sério. Muito sério foi o que Natan fez com Davi. Um pecado que ele cometeu, mas está ali. Salomão nasceu em Jerusalém. Então Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Nasceram por ali. Então a família é grande. Começou a crescer a família do rei ali. Deus nunca aprovou essa questão de concubinato. Mas aceitava isso. Não é como aceita os nossos erros. Deus não impede que erremos. Não, vai cair um raio, você não vai fazer isso. Não, não faz isso. Aí Davi tem duas batalhas com os filisteus. A partir do verso 17. Então Davi derrota os filisteus. Até o final do capítulo 25. Primeira batalha. Os filisteus que não deixavam o povo ficar em paz. Davi assumiu. Davi está ganhando. Vamos lá logo acabar com isso. E aqui a Bíblia diz assim, rompeu o Senhor, verso 20, as fileiras inimigas diante de mim, né? Davi contando. Diante de mim como quem rompe águas. E até deu o nome do local parecido com essa atitude. O mar acabando com o povo. Bom, o povo fugiu, voltou. Tornaram a subir a segunda batalha. Deus foi consultado por Davi. Davi disse assim, não, não. Deus disse assim, Davi, diferente agora. Vá por trás. Cerque o povo. Cerque o povo que eu vou fazer o resto. E diz assim, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha, verso 24. Foi uma estratégia de Deus. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraio dos filisteus. E o verso 25, assim, coroa essa história. Dizendo, fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus de Geba até Gezer. Ou Gezer. Incrível. Deus estava à frente da batalha. Muito bem. É muito importante você saber que Deus está indo à frente da batalha. E você deve deixá-lo dirigir as coisas. E fazendo isso, a vitória é certa. Mesmo que ela demore até a volta de Jesus. Mas a vitória é garantida e certa. Vamos orar? Pai bondoso, que possamos ter esta capacidade de deixar que o Senhor dirija as nossas batalhas. Não importa quando teremos a vitória. O importante é que o Senhor esteja à frente da nossa vida, porque sempre seremos a maioria. E que isto possa acontecer com cada um que deseja ter o Senhor como o primeiro na vida. Em nome de Jesus. Amém.